Então, né? Boa tarde. Oi, Manu. Deu um tchutchu aqui no celular e eu já vou te chamar. Só um minutinho. Bom, pessoal, bom, começo aqui da live. Hoje eu tenho uma convidada que é a Manu, uma cliente nossa, e a gente vai falar sobre mente e sobre algumas questões que aflingem aí quem tem negócio, né? Principalmente quem é mãe, quem é empreendedora e tudo mais um pouquinho. Manu, eu já vou te enviar o convite, tá? Eu acho que já foi pra você, tá, Manu? Olá! Oi, boa tarde, Manu. Bem, meu celular deu tchutchu. Sabe aquele tchutchu aos... nem aos 45? Tipo, chegou o horário, eu falei, pronto, aí o celular não... Eu estranhei que você não... Não reiniciava. Exatamente. Sempre acontece alguma coisinha. Se eu não cheguei na hora, alguma coisinha. Aí hoje é problemas técnicos. Mas engraçado, foi bom isso ter acontecido. A gente vai já usar esse gancho aí pra live. Ô, Manu, gratidão por você ter aceito, né? É corrido, né? Ainda mais no dia a dia aí. Apesar que hoje é feriado aonde? Em Santana de Parnaíba. Em Santana. Me pegou aqui também um pouco de surpresa, porque as atividades das crianças não aconteceram. Então, daqui a pouco aparece uma convidada especial aqui. Ah, sim, sim. Não, mas aí você gerencia aí conforme você precisar, tá? Ô, Manu, pode ser que a minha voz chegue com um pouquinho de delay. E aí eu tava tentando descobrir por que que tava assim, mas aí eu tô vendo que a minha tecnologia agora já tá defasada. O celular, por exemplo, o frame dele, ele fica com um pouquinho de atraso. A voz chega um pouquinho depois, mas raizem, né? Melhoria contínua aí das coisas. Manu, essa semana inteirinha, eu tô trazendo aqui pra página alguns assuntos voltados ao excesso de informações. Porque, primeiro que assim, nível geral, todo mundo tá exposto a informações, independente de ter business ou não, né? Só que, no dia a dia, a gente já tem uma carga, tanto em nível pessoal e também em nível profissional. E como você tá num processo aí com a gente e foi exposta a uma carga de informação maior, por isso que eu te convidei. Porque eu falei, não, a melhor pessoa pra conversar nesse momento é quem já manifestou uma dor nesse assunto, né? Então, primeiro eu gostaria de ouvir que você compartilhasse com o pessoal o que é estar exposta a uma carga de informação, tanto pra quem tá com business, quanto em nível pessoal. Eu queria, então, primeiro agradecer pelo convite. Quando você me mandou, eu tava de férias, então eu não tava... Mini férias com a família, então demorei um pouquinho pra responder, mas eu tava aligerindo meu tempo com a minha família também, né? E, bom, excesso de informações eu acho que a gente tem de todo lado, né? Não precisa estar trabalhando fora de casa, ou não dá pra diminuir, falar, ah, vou ficar só fazendo isso, só olhando as coisas de casa e não vou me estressar. Hoje em dia não dá mais, né? Tem muita informação vindo de todo lado, né? E até como uma característica minha, onde não tinha sobrecarga de tarefas, eu me colocava. Eu ia me dando as tarefas pra me sobrecarregar um pouquinho, sem perceber. E aí, quando eu comecei, quando eu abri o Viazem com a Neide, né? Que eu tenho lá o estúdio de Pilates, aqui em Santana de Paraíba, em Alphaville, eu me vi sobrecarregada, sim, mas demorou pra perceber. A Neide percebeu primeiro que eu, né? Porque eu já tava habituada com aquele ritmo. Ah, mas você, antes disso, ficava só trabalhando de casa? Trabalhava de casa e tava sempre sem tempo, sempre sobrecarregada, sempre correndo. Não, não pode isso, não pode aquilo, não. Hoje não dá tempo, nunca dava tempo, né? O trabalho veio como uma fuga, um pouco disso, né? Ah, agora eu vou fazer outra coisa. Então, o que você tá fazendo? Eu tô trabalhando. Então, algumas demandas diminuíram um pouco, porque, como eu tava trabalhando fora, as pessoas pararam de me procurar pra tantas coisas, vamos dizer assim, né? Aquela velha história de, ah, você tá em casa, não tá fazendo nada, então vem cá me ajudar. Então, algumas demandas, de um lado, diminuíram, outras não, porque aí você tá trabalhando fora de casa, tem outras responsabilidades também. E a Neide tava, nossa, tá sossegada, né? Nossa, nossa. O começo é bem mais sossegado, e eu pensando, sossegada aonde? A Neide tá maluca. E ela viu que eu tava me sobrecarregando, fazendo... Essa é a minha parte que eu tenho que fazer, né? Que a Neide é minha sócia. Então, essa é a minha parte. Então, eu tenho que fazer sozinha. Começa muito por aí, né? E aí foi onde ela encontrou a Voreli, onde ela encontrou você, conversou com você, e aí nós começamos... Espera aí. Calma aí. Vamos chegar aí. Vamos chegar aí. Aproveitando, olha que a Cláudia compartilhou. Também tem o trabalho como fuga, e é onde encontra a paz. Ah, é. Que interessante. É, eu conheço... É, eu conheço como fuga, sim, com certeza. Só que aí falta em casa, né? E faltar com as pessoas que a gente mais ama, é difícil ver acontecer, né? É muito interessante, porque quando a gente tá num lugar de dor, a gente não enxerga, fica como pontos cegos, né? E muitas vezes a gente tem que ser observado por outros, pra tipo, olha, será que não seria interessante ser tal coisa? Porque a gente realmente tá envolvido num cenário, tá numa imersão, né, mano? Isso serve tanto pra sentimentos como ansiedade, entre outras coisas, né? Então, a Cláudia tá colocando aqui, ó. Eu tenho dois meninos, um de cinco e outro de seis. E aí você tem a demanda como mulher, né? Em casa. Todo ambiente tem informações, né? Informação, ela tá em qualquer lugar. O que é uma informação? A informação, ela pode ser física, ela pode ser sonora, ela pode ser... E tem informações no invisível, né? Só que quando a gente coloca outros projetos, como a Manu, além de estar em casa, tava home office, disse, não, agora eu vou jogar um jogo um pouco mais sério esse jogo. Não, vamos abrir uma empresa, aqui minha sócia, vamos lá, né? E aí você se viu diante da soma de informações, né? E informação é energia, né, Manu? E aquilo sobrecarregou, né? Conta um pouquinho o que que aconteceu com você quando você percebeu, antes da gente até, vamos falar assim, da sobrecarga de informação. Tá, eu acho que não foi antes, foi tudo junto, porque quando... Tudo junto no sistema. É, porque quando nós começamos a fazer com você o nosso... Colocar, implantar o sistema, né, da Borelli, de gestão na empresa, eu fui percebendo que realmente eu tava fazendo coisas que eu não precisava, não precisava agora, naquele momento, naquele instante, e eu não tava conseguindo pôr prioridade nas coisas, perguntas, né? Eu faço esse contrato agora, ou eu faço... Dou uma olhada no contrato agora, ou eu vou fazer o pagamento do aluno que tá na minha frente? Chegou num ponto que eu já não sabia mais a esse nível, qual é a prioridade. Porque era muita coisa na minha cabeça. E aí, foi o momento que eu até procurei você primeiro, né? Porque eu falei, eu quero... Olhando, assistindo as aulinhas que tem no nosso sistema, pra cada... Então, aí, pra quem não conhece, né, o sistema da Suelen, que eu tô vendo sempre... Tem um sistema de organização, né, onde cada gavetinha que você entra tem que ser preenchida com informações. E aí, com essas informações, você vai trazer um relatório financeiro, ou, enfim, depende da aba que você tá. E eu tava ali preenchendo essas coisas e assistindo as aulas, porque tem algumas aulas, alguns vídeos ou textos, né, que você deixa pra gente ir se orientando conforme vai preenchendo tudo isso. Pra ir conhecendo também. E numa dessas, você tinha lá um vídeo falando sobre como você tá lidando com a sua vida, não só... Diagnóstico pessoal. Isso, diagnóstico pessoal. Como que você tá lidando com a sua vida, não só na empresa, mas tá conseguindo administrar junto o tempo em família, o tempo pra você? Quem é mais importante? Você, a empresa, sua família? Enfim, comecei a me questionar e cliquei lá pra conversar com você. E aí, nós fizemos o diagnóstico pessoal, né? Primeiro. Aonde você... Então, vamos só fazer essa pausa aqui, Manu. Porque é interessante a forma que você colocou pelo seguinte, pra quem não conhece ainda... Apesar de estar aqui no canal da Borelha Academy, né? Mas eu trabalho com gestão empresarial. A Manu é uma empresária, tá? Então, ela é uma empresária que tá envolvida aí no business dela e tem a família dela. Mas, em dado momento, olha, vamos... Ela com a sócia dela chegar à seguinte situação. Vamos buscar ajuda pra gente já começar a organizar, porque a gente tá no começo do business, né? Então, ela falou, não, vamos buscar algo que sistematiza isso. Então, foi onde ela nos conheceu. Só que, quando... É como se você tivesse as roupas tudo espalhado, né, Manu? E aí, você não tivesse um guarda-roupa pra guardar aquelas roupas, né? Vamos usar uma linguagem de casa aí. E aí, você faz esse papel de um grande guarda-roupa. Tá? Só que, na hora de organizar, parece que fica mais bagunçado, né, Manu? Por quê? Você tem que aprender a dar ordem pras coisas. Peraí, como você disse. Isso ou aquilo? Que vocês começaram a aprender sobre analisar os dados, né? E quando isso começou a acontecer, você começou também a perceber, peraí, os dados da minha casa, porque eu só estou olhando pros dados da empresa, né? E foi aonde a Manu fez um diagnóstico pessoal pra ela olhar pra vida dela, nível pessoal. E aí, o que que aconteceu, Manu? Aí, a minha ansiedade, que já estava pouca, né, ficou nítida, né? Eu estava com um nível de ansiedade muito alto. Você chegou a falar pra mim, olha, eu acho que você ia fazer bem pra você fazer a mentoria, desculpa, da gestão do tempo, que vai te ajudar a administrar um pouco mais essas coisas e te acalmar. Tá bom? No meio do ano, no meio do ano eu faço, eu falei. O meio do ano não precisou chegar, porque eu tive uma crise de ansiedade, uma estafa mental, né? Que foi ao ponto de eu esquecer de pegar as crianças na escola por 40 minutos. e foi bem, foi duro, foi difícil me perceber. Essa estafa aí, Manu, você percebeu? Esse foi o ápice? O que aconteceu pra você? Tipo, eu preciso buscar uma orientação e realmente foi constatado isso? Eu já vinha fazendo terapia por outros motivos, já vinha, ela já vinha me passando algumas dicas de como diminuir uma ansiedade que eu já sabia que eu tinha. Cheguei a procurar, a conversar com ela porque eu falei, eu vou procurar um cardiologista porque eu tô com palpitação e essas palpitações me fazem tossir e eu tô preocupada com isso, alguma coisa no meu coração. E ela até chegou a falar, olha, dá uma olhada, pode ser ansiedade, mas procura o cardiologista. Fui, fui no cardiologista, fiz os exames, não tinha nada, ele falou, então, ansiedade. Eu, tá, é ansiedade, o que eu faço com isso? E fiquei tentando continuar porque não é uma coisa que tá doendo muito, você para de movimentar o dedo, tá doendo muito, você para de movimentar o dedo. Não, você continua fazendo as suas coisas, continua o seu dia, continua a sua rotina, não dá pra parar. Ah, eu tô ansiosa, peraí. Então, foi acumulando, né? E aí, chegou ao ponto de eu ter a estafa e eu não tinha percebido ainda o que que tava acontecendo. era um momento, era uma situação que eu tava conversando com a minha fócia, dizendo, eu preciso diminuir o ritmo, eu não tô dando conta, eu preciso achar uma solução pra isso. E ela falou, aí a gente continuou conversando, no fim da conversa, ela falou, olha, eu vou sair que eu vou buscar minha filha na escola. Ela nunca ia buscar a filha na faculdade, né? E ela falou, vou buscar minha filha na escola. Eu falei, tá bom, daqui a pouco eu vou pra casa. Dali a uns 20 minutos, dali a 20 minutos, eu pensei, ah, vou então descer, comer alguma coisa, daqui a pouco eu abro de novo o viazem e pego as crianças na escola. Quando eu falei isso dentro de mim, eu falei, pegar as crianças na escola, já tava atrasada 40 minutos. Já tava, já cheguei, minha mais nova tava brava, o meu mais velho não percebeu porque ele ficou jogando futebol, mas, mas, pra mim, o estrago já tava feito, né? E aí, ainda... Qual que é a sensação, Manu? Eu não tava entendendo o que tava acontecendo, porque eu não conseguia dirigir, eu não conseguia raciocinar direito, eu cheguei em casa com as crianças, a moça lá em casa me deu um papel pra ler, eu não conseguia ler o papel, coisa simples, e eu falei, e agora, o que que tá acontecendo? E, por coincidência, eu tinha uma consulta fora do horário, né? Com a minha psicóloga, e eu, naquele dia, falei, olha, não sei o que tá acontecendo, eu esqueci, não sei o que aconteceu, e ela falou assim, para tudo, para o que você tá fazendo, não vai pra academia, não, sabe, se você puder não ir trabalhar, não vai trabalhar, eu falei, aham, tá bom, não dá, então, essa parte pula. mas, o que der pra parar, para, e detalhe, meu marido tava viajando, tava a trabalho fora do Brasil, não tinha como falar, então, marido, não tinha, então, parei até, da forma que deu, e ela, três, três, quatro dias, pelo menos, sem ler um livro, sem ligar uma televisão, nada, para tudo, que você precisa se recuperar, e aí que eu fui entendendo, o que que tava acontecendo, e eu parecia um zumbi dentro de casa, porque eu não conseguia, as crianças, as crianças perceberam que tava acontecendo alguma coisa, né, vinham cuidar de mim, vinham me dar comida, não foram cuidando de mim também, tadinhos, mas, aí, foi a hora que eu, eu já tava com alguma ajuda, né, já com essa psicóloga, fui procurar tudo que eu conhecia, e tudo que eu não conhecia, a Neide, acionou a rede dela, de amigos maravilhosos, que me ajudaram demais, então, era oração, era dica, era coisa de todo lado, vindo, que médico, o que fazer, o que tomar, enfim, foi, eu, 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 que eu me senti muito, feliz, por toda a ajuda que eu tava recebendo, eu, eu, eu não conhecia a maior parte daquelas pessoas, e muitas pessoas, se dispuseram a me ajudar, então, foi, é, é um, doeu, né, mas, eu tenho muito carinho por esses dias que se seguiram depois, porque eu recebi muito, muita ajuda de todo lado. Uau! O Manuí, nessa época, você tinha feito o diagnóstico, né, então, foi, esse foi, é, ele tava no meio do, do furacão ali, né, ou seja, você tava com, com um cenário, de olhar pra dentro, e esse olhar pra dentro, aflorou muito mais no externo, né? Sim, sim, foi depois do nosso diagnóstico, isso. Tá, e você já tava no sistema de gestão, gente, por que eu falo do sistema de gestão? Porque no caso da Manu, em especial, ela passou por tudo isso, num processo, que tem de ir à ordem, só que até que essa ordem se estabeleça, tem o caos, né, Manu? Sim, sim, sim. E você passou pelo pessoal, e o empresarial, ambos os caos estavam ali. Antes da gente falar até da gestão no tempo, Manu, como que você vê, se você não tivesse passado pelo marketing hunt, pelo diagnóstico, pela gestão no tempo, como que você vê que poderia ter se dissolvido? Então, todo mundo que eu, depois que você tem uma crise de ansiedade, ou uma estafa mental, você começa a conhecer muitos amigos seus, que também tiveram, não só amigos conhecidos, enfim, você encontra muita gente que passou já por isso, ou coisas similares. E aí, o que eu mais escutava era, nossa, mas você está se recuperando bem, nossa, mas você está se recuperando rápido, nossa, claro, muito do, eu acho que de Deus, que eu rezava demais, mas sim, de ter, de poder saber que chegar no trabalho, eu tenho que fazer A, B, C, e vai dar certo, eu não tenho que pensar no processo, já acalma. De saber que está tudo programado ali na minha agenda, que eu vou conseguir fazer, acalma. Então, essas coisas foram me dando um pouco mais de suporte, para saber que vai ficar tudo bem, né, ah, é só em casa que está precisando de ajuda, então é só em casa que eu vou olhar, é só agora no trabalho, então agora é só no trabalho que eu vou olhar, eu consegui ter um pouco mais de calma, para parar e pensar o que eu vou fazer, né, se eu não tivesse, se eu não tivesse feito toda a caminhada, desde o início com a Morelli, no Clube 360, na, na, no Market Hunt, se eu não tivesse feito tudo, até o diagnóstico pessoal, que eu falei, tá bom, segura aí, que depois eu faço, até se eu não tivesse feito isso, é, acho que eu ainda estaria ruim, porque eu, a minha psicóloga, é lógico, ia tentar me ajudar, as amizades que vieram, sim, iam continuar me ajudando, todo mundo em volta ia me ajudar, mas a minha cabeça aqui dentro, e ainda ia estar, então, mas tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, fazendo listas intermináveis, que era o que mais me deixava ansiosa, e eu ia, eu não ia dar fim para isso, então, aqui dentro, ia demorar mais para mudar, ia demorar mais para me dar, uma base forte para me preocupar em cuidar da Manoela, saúde da Manoela, né, eu pude ter a calma de parar e cuidar da saúde da Manoela, né. Ok. Mano, obrigado, mas a calma que a gente não terminou ainda, a gente vai um pouquinho para uma outra parte. Hoje, por exemplo, eu fiz uma palestra, que eu estou intitulando ela como 50% dos negócios são humanas, e 50% são exatas. E o que você está trazendo na sua vivência é esse olhar que vai começar a fazer parte do meu pitch também, né, da fala, né, do meu repertório, onde se você tem metade do caminho já planejado, que é exatas, ou seja, se eu tenho um software de gestão, eu tenho uma tecnologia na mão, aquilo é exatas. Eu não preciso me preocupar com aquilo, porque aquilo já está pronto, aquilo está ali para você ser melhor no seu humano. E aí, aquilo te libera para você, inclusive, ser melhor no seu humano pessoal e empresarial. Então, essa está sendo a minha linha de condução, até para explicar a função de um sistema, porque tecnologia é para ajudar, né, e você está reforçando isso. Caramba, é uma ferramenta. se ela entra num momento de caos, é porque ela vai me ajudar a ter ordem. E às vezes a gente ouve das pessoas que elas fogem da ordem, porque elas estão no caos. Então, tem gente que às vezes fala, ah, eu vou fazer mais isso, ou mais aquilo. Na verdade, é isso que vai te ajudar, ou aquilo que vai te ajudar, né. Então, você está reconfirmando isso. Em relação ao business, ok, o marketing hunt estava ali, ainda está, né, mano, tem trabalho, né. Tem coisas ainda, né. Mas, em relação à habilidade, eu quero ouvir mais de você, como foi, para você, mesmo diante de toda aquela estafa, que a princípio falou, meu, eu falei que ia fazer no meio do ano, eu vou precisar, o que fez você enxergar que era importante, para você falar, não, eu vou passar para desenvolver essa habilidade, para sentir. Porque eu lembro que você também era resistente, né, Danana? Sim. Sim, depois eu faço, daqui a pouco, mas como assim, eu vou precisar de todo esse tempo para fazer a mentoria? Não, pera, calma. Porque eu preciso achar um jeito na minha, estou precisando de tempo na agenda, e você está me pedindo mais tempo na agenda. Eu falava isso para você, né? Mas... É. Olha, gente, que é uma sessão de três horas, porque é uma mentoria express, né? Nem, mas é que sim, eu preciso desse tempo, né? Mas vamos lá. Pois é. Diga. Abra o... Hoje eu vejo, não era muito tempo, não, você estava me pedindo, pela diferença que fez na minha vida. Mas, é, eu fiz, eu lembro que nós marcamos, porque foi na semana que eu passei mal, porque a Neide falou, então, vamos fazer, vamos aproveitar agora, eu preciso também, e a gente nitidamente não está dando conta de todos os compromissos, então, vamos fazer. E aí, a gente não achava as três horas na agenda, né? Então, vamos fazer no meio do feriado, vamos fazer no meio do feriado, você topou, fazendo no meio do feriado com a gente. E eu estava assim, eu, eu desligava a câmera e chorava, que eu falava, meu Deus, como que eu não estou, calma, eu não estou conseguindo prestar atenção, mas isso é importante, sabe? Que quando você sabe que a informação é boa, e você não consegue absorver direito, aí você falou, então, calma, eu vou deixar isso disponibilizado, por um tempo, tal. Nossa! Aí depois eu assisti de novo, e falei, olha só, agora eu estou conseguindo, trazer toda a informação. Foi, foi difícil de aceitar que eu tinha que mudar, essa é a verdade. O jeito que eu vinha fazendo nos últimos 40 e poucos anos, não estava dando certo. Então, eu tinha que mudar. Depois, quando a gente, quando faz as primeiras treinadas, três horas, uma semana depois, tem um feedback, um retorno com você. Eu não tinha preenchido ainda a agenda. Calma. Aí foi aquele momento, o Helen dando uns tapinhas assim, acorda, mulher, vamos lá, vamos fazer o negócio. Me chamar na orelha. Me chamar na orelha, Vai, que bonito. E aí, eu comecei a colocar em prática. Eu sabia que isso ia melhorar para mim, então, vamos colocar em prática. Eu consegui ver a diferença e o valor da informação. Então, vamos colocar em prática. E agora, eu vou dizer que eu ando pela rua. Eu ando pela rua, sim. Para lá e para cá com a agenda, se alguém fala assim. E eu falava, mas como, Helen, eu vou falar para a pessoa, se eu não estiver com a agenda, como que eu vou falar para a pessoa, daqui a pouco eu te retorno, porque eu vou ver na minha agenda? Porque tem que ser imediato. Não é no WhatsApp, não é na agenda online? Calma, vai dar tudo certo. E está dando tudo certo. Se eu não estou com a agenda, depois eu respondo a pessoa. E está tudo bem. Ô, Manu, sem dar muito spoiler do método, mas tipo, na minha percepção, eu também passei pelo que você passou há alguns anos atrás. Tanto que, o que eu faço hoje é justamente resultado de toda uma simplificação de um processo. A gente está falando aqui de gestão no tempo, tá, pessoal? Que é uma habilidade. Quando eu falava para vocês, olha, habilidade, habilidade, tecnologia parte. Tecnologia não substitui habilidade. Então, uma coisa é um sistema de gestão, outra coisa é desenvolver uma habilidade, e os dois se somam. Hoje você vê que... Você enxerga essa soma? Sim, consigo. Consigo. Hoje eu consigo ver que eu... Então, usando o método, né, diariamente, eu consegui enxergar quanto tempo de verdade um compromisso vai me tomar. não quero enfiar um monte de coisa na agenda só porque tem uma lista. Não vai ser uma lista interminável, porque eu estou conseguindo enxergar de verdade quanto tempo aquilo vai levar, então, distribuindo melhor, né, as tarefas que eu tenho que fazer. E consigo dizer com mais certeza sim e não para os compromissos também. mesmo que venha a acontecer alguns imprevistos, ainda estou dando conta, ainda estou dando conta que tem um respiro, eu consigo me dar um respiro também ali no meio do dia, coisa que eu não conseguia nem enxergar como fazer. Então, eu acho que eu fui criando essa capacidade de enxergar as 24 horas. Sim, se tivesse 30 horas ia ser melhor, se tivesse 30 horas ia ser o máximo, mas o dia tem 24 horas e ponto. Então, é o que tem para sempre, então, vamos lidar com isso. E, Manu, muita gente defende o TudoList, né, aquela lista infinita de ações e aí eu venho quebrando isso, né, como que foi para você, porque você adotava um TudoList, né, como que foi lidar com ter que colocar o negócio para quando você tem intenção de tirar do colo. Porque eu lembro que esse foi um ponto que você ficou paradinha durante um tempo, né? Sim, sim, fiz minha lista interminável, coloquei quem era a prioridade número 1, número 2, número 3, e você, não, para, para, vou fazer conforme ali o método. E foi de tirar um peso das costas, foi de tirar um peso das costas, porque chega um ponto que se não tiver lista, parece que tem alguma coisa errada, né? Como assim eu não tenho nada para fazer? Como assim eu não tenho nada pendente? Né? E então você inventa uma lista. Só que se você não tem lista nenhuma, você tem um compromisso ali, ou você tem uma tarefa para fazer, você vai colocar na agenda, já está resolvido o quanto você vai fazer. você não precisa mais pensar nisso e não tem lista. E está tudo bem. Já está tudo direcionado, já. Então foi de tirar um peso grande das costas. Você acredita que aquela aceleração, aquela ansiedade foi diminuída com o fato de escrever, de dar baixa, de... o que você acha que... Acha ou não achamos o que você sentiu, né? O que isso trouxe fisicamente para o seu corpo quando você segue o método de, olha, a terra e isso daí. Qual que é o... O que você sentiu que você falou? Meu, era isso! É difícil não dar spoiler, né? Mas assim, cada risco, como você vai riscar uma tarefa, como você vai dar um check na outra tarefa, cada coisa dessa que eu falava, ah, tá, será que eu tenho que fazer exatamente desse jeito? Faz, porque o seu cérebro começa a reconhecer. Você não precisa parar para ler todas as linhas. Você reconhece aquele desenho com curva X, você sabe se você fez ou não fez a tarefa. Você reconhece a forma, toda a forma que você foi dando para a gente, né? como escrever na agenda vai dando, vai virando automático, você bate o olho e já sabe o que você tem que fazer, se tem ou não tem compromisso, se foi feito ou não foi feito e aí o cérebro, ele fica mais, eu não preciso ver a informação inteira, porque que acontece com a lista de coisas a fazer? Ler, você pega uma lista, começa a ler tudo e fala, nossa, e agora? Tenho tanta coisa, qual que eu faço primeiro? Aí vou colocar uma prioridade, um, dois, três, quatro. É, tá, mas nossa, olha quanto o número um que eu tenho para fazer. Só te angustia mais, pelo menos para mim me angustiava um monte. Então, aquele, agora na agenda, eu olho e sei se foi feito, nem quero saber o que é, já foi feito. Eu bato o olho, ah, não, é que eu tenho que fazer, é, nem bato o olho, eu bato o olho e faço, isso daqui tem que fazer, tá, dá para fazer agora, não dá, quando eu vou fazer, já vai se resolvendo tudo, né, aquele tira do colo, né, que o uso falso. Você sente que você ficou mais ágil, Manu? Nossa, muito, e aí eu vou usar o exemplo que a Neide usa toda vez que fala da agenda. As nossas reuniões de duas horas, duas horas e meia. Quando a gente conheceu a Sueli, a gente falava assim, como assim marcar reunião de uma hora semanal? Você tá louca? A gente fala, o dia vem o dia inteiro. Não vai dar tempo. Hoje as reuniões tem, se tem algum perrengue é 45 minutos. Se não 20 minutos, tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. É, tá nóis. Ai, que lindo. Isso é performance. A Camila, a Sueli é meu sonho de organização. Manu, você não conhece, mas a Camila é a nossa fornecedora da agenda. É ela que cria os projetos da agenda. Quando eu fui desenvolver o primeiro modelo, ela trabalhava mais com papelaria criativa. Hoje ela tá mais inclinada ao design, né? E eu conheci ela em Paulinho, eu falei, eu tinha ideia, porque eu já tinha o método pra mim. Mas aí eu comecei com o marketing hunt e aí eu fui vendo que esse era um gap de habilidade de algumas clientes. Eu falei assim, eu acho que eu vou ter que trazer a gestão no tempo do meu portfólio, porque eu tinha gestão, mas não necessariamente isso ia ser um produto. Então as skills vieram depois, depois da tecnologia, né? E aí eu tinha a ideia, eu falei assim, eu já fazia o que eu faço hoje na agenda, mas eu adaptava a agenda de papelaria, né? E a agenda de papelaria adaptada é terrível, né? Então eu falei, não, eu preciso, eu falei assim, não, meu sonho é ter minha própria agenda, aí ela vai vir riscada, começar 5 horas da manhã, sabe assim, criar um produto mesmo, né? O duro é achar quem ingibiliza isso. Aí quando eu conheci a Camila, eu falei, Camila, eu quero uma agenda assim, assim, assada, uma agenda própria da Boreli Academy, mas tem que funcionar desse jeito. Eu falei, eu não consigo fazer para você. Aí ela fez um protótipo e estamos até hoje, né Camila? E a Camila, não adianta vocês pedirem a agenda da Boreli Academy para a Camila, porque é exclusiva, tá gente? Inclusive ela só me atende. Eu sou cliente VIP, né Camila? É por demanda, tem Camila, a gente já tem uma corda, graças a Deus, ô Senhor, obrigado por colocar gente boa na minha vida. E esse é um dos motivos da, nem falando de preço, mas hoje se for comparar valores da agenda, da nossa agenda com a agenda papelaria, ninguém vai comprar. porque é um produto artesanal, é um produto, primeiro que ele tem o seu design específico, né, método. E a Camila é a nossa fornecedora exclusiva, então isso encarece o processo, porque é exclusividade para poucos. Só para a Sueli, né Camila? Obrigada. Mas voltando aqui, então, Manu, sabe que assim, a gente já conversou sobre isso, né, então hoje mais um papo foi para falar sobre a sua experiência, mas agora vamos falar para o mundo, né, tem algumas pessoas ao vivo aqui, vamos deixar registrado, porque pelo que eu venho percebendo, Manu, a gestão empresarial, ela não só impacta no business como um todo, mas ela é muito mais e também tem uma parcela muito grande na saúde, na saúde mental, porque se a gente ancora energia, se a gente diminui carga, diminui ansiedade, uma parcela disso, né, não 100%, porque tem questões que vai muito do humano, né, mas se essa parte da exatas, ela diminui essa carga, que às vezes é uma carga que está em excesso, e isso faz às vezes a pessoa achar que ela está ficando louca, como uma cliente já falou para mim isso, ela está achando que está ficando louca, e na verdade só não tinha gestão, a gestão me ajudou demais, né, então a gente tem uma parcela aí de ser uma empresa que também atua no ramo da saúde, né, se eu falo dessa forma, você confirma, você acredita que isso possa interferir sim na saúde? como ficou a sua saúde? Completamente, porque se ela, ela, aí você falou, ah, Tata, agora você está me dizendo que a gestão no tempo resolveu o seu problema de ansiedade, não, não, ela é uma ferramenta a mais, assim como ir no psicólogo é uma ferramenta, assim como meditação é uma ferramenta, assim como fazer uma mensagem para relaxar, é uma ferramenta de diminuir a ansiedade também, tudo que você puder fazer para te ajudar, por que não, né, e se vai te tirar uma carga de uma parte que ocupa boa parte do seu dia, de uma função que ocupa boa parte do seu dia, que é o trabalho fora de casa, por que não, né? Perfeito. E a qualidade de vida, Manu, como que está? Melhorou? O que que você trouxe para dentro de casa, melhorando essas questões? Sim, então, agora eu tenho, eu tenho, é uma coisa que eu não fazia mais, que era a rotina dentro de casa, né? Então, eu agora não trabalho mais em casa, então, o que que eu tenho que, tenho que resolver sim ou sim todo dia? Então, eu tenho aquela rotina, eu tenho que resolver qual vai ser o almoço, tem que resolver, fazer o almoço acontecer, que dia que vai lavar a roupa? Essas coisas continuam. Que dia vai lavar a roupa? Que dia que vai passar a roupa? Para o fim de semana, ter roupa para todo mundo, se tudo isso continua. Então, eu tenho a rotina de casa, que eu não saio de casa sem fazer, e tenho a rotina do trabalho, né? Com isso, eu não sou interrompida no meio do trabalho, né? O que acontecia, às vezes, a minha ajudante lá em casa, eu mandava mensagem de voz, que eu não consigo, enquanto eu estou dando uma aula de pilates, pegar o telefone, ouvir a mensagem e ainda responder, não dá. Então, ela não precisa tanto mais da minha ajuda, porque já está tudo ali direcionado, já está tudo resolvido, né? Então, simplificou, né? Manu, deixa eu só te cortar, que eu lembro desse momento, eu lembro, porque assim, gente, quando a gente está num caos, como eu digo, às vezes a gente está muito envolvido com o problema, para se ver fora dele. E foi que era a casa da Manu, quando ela estava mais no olho do furacão. Então, a gente tenta encontrar culpados, inclusive, por essa situação, sem a gente olhar para a gente. Isso é inconsciente, até. Então, quem está consciente, observando, você fala, meu Deus, olha quanta coisa que a pessoa não está enxergando, e não está realmente. E eu lembro que a Manu, um dos dedinhos dela apontaram, falou assim, não, mas por que, lá em casa, tem também, acho que a cozinheira, sei lá, é a cozinheira? É. É a cozinheira, e aí ela fica me pedindo, e não sei o que, eu lembro que eu falei, então, organiza isso. Que é uma coisa que as vezes falam assim, nossa, é tão óbvio. Mas, para quem está no olho do furacão, o óbvio é sempre ignorado. Por isso que as vezes, passar por um processo, né, Manu, de mentoria, para ser olhado, para aquilo, para você ser orientado para, porque a pessoa tem que despertar, né, se a Manu não pegar e tirar do colo, não resolve, é como método, ela passou, sete dias de resistência, chamada na xinxa, porque essa é a função do educador, né, do facilitador, aí ela falou, eu me propus a fazer, mas eu vou fazer. Quando a pessoa toma a decisão, aí que vem o resultado, né, Manu? Bastante, hoje eu não fico sem. Aliás, ano que vem, pode reservar uma para mim. Uhul, já temos aí. Manu, antes de a gente finalizar, fala para a gente, o que você falaria para as pessoas que estavam, no momento em que você estava. Ah, antes de você responder, a, a, acho que a, peraí, a Lucy, não é? A Lucy, a Lucy da Casa da Árvore, gente, ela faz Aura Master, e auxilia na questão de diminuir a ansiedade. Tudo é ferramenta, todas as terapias têm lugar, por isso que é importante conhecer, porque muitas vezes, isso nunca vai deixar de acontecer, né, tipo, hoje a Manu, ela está melhor. Pode ser que daqui a pouco, aumente volume, de demanda da empresa dela, porque ela está em fase de crescimento, é outro patamar. E pode ser que aquilo volte, mas volte porque aumentou demanda, ela vai ter que fazer reajustes. Então, não é porque a gente está bem hoje, que a gente não vai estar, vai continuar bem com o resto da vida. Não. Agora você tem mais inteligência para lidar com isso, né, Manu? Você passou pela experiência. Mas para quem não está enxergando, o que você indicaria? Você fala assim, meu, eu acho que eu estou nisso daí, não sei. Então, tenta juntar as histórias, tenta prestar atenção. Aquele mal-estar que você teve três meses atrás, aquela, não conseguia respirar, enquanto eu estava pensando na minha lista gigante do que fazer. tenta juntar tudo isso. Faz sentido. De ser um processo de ansiedade acontecendo, né? E mais do que juntar tudo isso, que ferramentas você já tem e o que você não tem, mas pode te ajudar para diminuir isso, né? E eu escutei muito, ah, toma um remedinho, que é normal. Daqui a três, quatro meses, seis meses, vai ter de novo, aí você toma o remedinho de novo. Gente, desculpa, eu não quero isso para mim. Não quero. Então, o que você, o que é, qual o seu limite? É isso que você quer para você, tomar um remedinho a cada seis meses. ficar apagado três, dois, três dias e aí depois começar tudo de novo até o próximo pico. Eu acho que é muito dolorido isso. Então, tenta reconhecer os sinais. Os caras ajudam. E, gente, a Manu, ela é professora de Pilates. Manu, quebra de paradigmas, como é trabalhar com algo que auxilia a diminuir isso e passar por isso? É, a nossa cabeça, a Manuela, 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 que fez curso no Canadá e top das galáxias, como diz o meu marido, é, é a profissional. A Manuela, a Manuela, de cinco anos que ia na casa da prima todas as férias, continua aqui dentro e ela tem uma história. Então, não tem como separar as duas, né? Não tem como ser 100%. Então, tem sempre mais... A gente sempre tem alguma coisa para resolver, né? Perfeito, Manu. isso daí que a Manuela está falando, gente, é assim, nadador também morre afogado. Todo profissional também precisa de ajuda. E às vezes a gente vai remediando, remediando, porque tem clientes para atender, tem boleto para pagar, tem filho para cuidar, tem leite para comprar, né? Assim, popularizão, né? É. E aí a gente vai deixando. Só que é a pessoa que mais precisa ser cuidada. Então, hoje, quem está à frente de business, a medida também que... Primeiro que assim, tem que buscar o mais rápido possível a saúde do próprio business, porque muitas coisas custam. Apesar da gente ter, certamente, questões públicas aí para a população, quanto mais rápido você buscar a saúde do seu business, mais caixa você tem para investir e reinvestir em você. E eu não estou falando de você ser uma grande empresa. Se você é MEI, você pode ter uma empresa saudável. Se você está em MEI, você pode ter uma empresa saudável. Então, neste caso, a gente atua nisso, na gestão empresarial que ajuda você a ter essa saúde. E isso não é para ser mais uma coisa, mas é para ancorar todas as outras coisas. Que daí sim você vai conseguir ver onde está o gargalo. E aí você não vai perder tempo, nem dinheiro, nem energia com coisas que não estão no radar. Mas, você volta para a evidência, que foi o caso da Manu. Uma vez que a gente enxerga bem isso, o ser humano volta para a evidência. E aí você fala, ok, já que eu não tenho que correr tanto, apesar de ter que correr, sobreviver, pagar a conta e tudo mais, agora eu preciso olhar para mim. Só que daí você se liberta também. Porque são sempre, é muito, sempre depende de contexto, tá gente? Isso não é uma regra. Mas é assim, se você está à frente de um business, quanto antes você tiver saúde no business, mais tempo você vai ter para olhar para você. Porque a carga vai diminuir. Você tem segurança no que você tem que fazer. Como a Manu falou, putz, eu vou chegar e eu sei o que tem que ser feito. E à medida que você vai ficando melhor e vai tendo mais condições, você vai explorando novas técnicas. para você sempre manter e eu não gosto muito da palavra equilíbrio, mas é homeostase, tanto da vida pessoal quanto da empresarial. Porque a realidade é nu e crua, Manu. Os dados de ansiedade no Brasil é triste. E aí você vai, mas por que essa situação? Muita coisa tem a ver com isso. É verdade. Muita coisa tem a ver com o financeiro. Então, se as pessoas têm que buscar faturar, que fatura. Então, já com essa linguagem de tipo, meu, vamos estar saudável para isso, né? Eu tenho que estar bem, o negócio tem que estar bem, não é nenhum, não é outro, é um conjunto, né, Manu? Certamente. Ok. Perfeitinho. Perfeitinho. Manu, uma mensagem, uma última mensagem para o pessoal que tem que olhar para o coração e para o cabeção. Se escuta mais, dá mais atenção para os insights que estão vindo aí na cabeça. Tá bom. Manu, gratidão pela sua disposição. Talvez isso daqui naquela época seria impossível, né? Eu falava, Manu, vamos fazer uma live assim, sempre, né? Talvez vai dar uma live no meio do dia, como assim. Pois é. Seria mesmo. Tá vendo? Então agora eu posso usar e abusar da disponibilidade, da flexibilidade, da aceleração. É vida. Obrigada. Gratidão. Um beijo para as crianças e um excelente dia. Para você também. Para você também. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.